De coração, seu cio é de escola, é de feijão Ele é de agar de humano e de idade Ele é doer tudo e é de liberdade Ele é de homenagem, é de beleza Obrigado, um tempo de proteção Ele é de quero, quero, ele é de me acho Três de saudade, três de terra Um dia e um universo, três de vitória Diz o que ele é, é jujá Vamos cantar, vamos cantar Achei pra pra arrem, o estado da chucha Vamos aprever Aê! Nossa, que Pai Boa! 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 Boa!